Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertar em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar Fui revivendo o nosso amor Passo a passo, em pensamentos Eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo e dizendo Eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou E teu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível Você marcou Pra mim E que foi um sonho Eu te amo Amém.